Fala, meus amores, como é que vocês estão? Maravilhosos, Andy, maravilhosas! Tema de hoje muito comentado, o jogo Star Atlas. Será que esse jogo pode ser o próximo aí, X-Infinity? Será que a tua gente tem uma baita, um baita potencial de valorização? Nós viemos aqui comentar tudo pra você nesse vídeo. Pra você que não conhece o jogo Star Atlas, veio da fusão incrível dos universos de games e da blockchain. E aí, Catochi, você pode jogar e ganhar uma grana. Quem diria? Quem diria, né, Catochi? Você tá fazendo isso, né, Catochinho, que eu sei? Eu tô. Eita, Catochinho tá ganhando uma grana com esses jogos. Será? Gamecoins tá todo mundo falando, né, Catochi? Todo mundo, tá na boca da galera. O jogo está sendo desenvolvido por meio do Unreal Engineer, que é, Catochi? Muito conhecido. Muito conhecido. Motor gráfico mais conhecido da atualidade. É um negócio que é bom. Então, motor gráfico top. Detalhe, os itens do jogo, Catochinho, só pra você saber, já estão sendo vendidos. Nem lançou. Não tem previsão de lançamento, mas já estão sendo lançados. Agora, o que será que é esse jogo? Simplesmente, Catochi, são jogos que tem naves. Sabe, nave? E vai ter uma exploração, coloca aí na tela, uma exploração espacial, conquista de territórios e disputa política. E você sabe que, Catochi, tem negócio de nave, de um que atacou, sim, dá certo esse negócio. Não dá, não? Dá. E você pode até criar, como é que chama? Facções. O jogo colaborativo. Pode juntar o grupinho. O grupinho lá vai, fica junto, todo mundo colabora e todo mundo ganha. Detalhe, o que são essas naves? São NFTs, ou seja, não fungíveis. Não dá pra copiar. Elas são únicas. Tem nave, Catochi, que custa 15 doleta. Agora, tem nave aí que custa 100, 200, 300 mil e é sua. É sua. É unicamente sua. Então, tem nave que é, cara, e é um token seu, exclusivo seu. Detalhe, descentralizado, né? Os jogos, por exemplo, eu posso vender pra você, você pode vender pra minha nave, se eu quiser. Né, Catochi? Você pode me vender de nave de 200 mil por 10 dólares, que eu tô aceitando. Mas eu também posso vender para você. Os jogadores podem vender entre si. Os personagens, digamos assim, podem ser aí alienígenas, androides e humanos. É uma coisa de doido, né, Catochi? Tô louco, é. Esse negócio de game, de metaverso, ou o negócio que é... Mas tá muita gente fazendo renda extra com isso, né, Catochi? Muita. Isso aí é uma coisa boa pra quem tá precisando de renda extra. O que a gente quer mais é que o brasileiro ganhe. Com a moeda Atlas, você pode comprar e vender itens do jogo, ganhar lá as moedas, a recompensa. E, ou então, você pode ganhar dinheiro. Você pode vender, né, Catochi? Vender pra outra pessoa. Pode vender pra outra pessoa e ganhar uma verba. Vai de você. A Star Atlas, ela também possui aí uma criptomoeda nativa, que é a Pólis, que é chamada de Token de Governança. Certo, menininho? Certo. Na data de hoje, a Pólis está sendo negociada a R$56,10. E, como eu falei, a Atlas é, né, parecido aí ao SLP daquele jogo X-Infinity, que a gente viu e foi muito comentado. Que funciona como recompensa, também, assim como lá no X-Infinity, e está valendo hoje R$1,11. E por que que eu tô falando que pode valorizar, tem um potencial de valorização? Só pra vocês terem ideia, o Market Cap do X-Infinity, eu anotei aqui, está em R$9 bilhões. O Pólis de Governança está em R$192 milhões. Então, tem uma diferença bem grande e ainda pode crescer muito. Pra chegar até o X-Infinity, tem que subir muito, muito, muito ainda. Então, por isso que os investidores estão vendo como um potencial aí de crescimento gigante. É por isso que a gente falou isso no vídeo. Se você aí ainda não curte o vídeo, você faz o que? Curte. Por quê? Porque você é uma pessoa bacana e legal. E isso, ó, faz com que o nosso vídeo expanda por aí. Agora sim, notícia na tela. Coloca aí pra gente, menininho. Trailer de Star Atlas é lançado e IGG compra R$5 milhões em itens no jogo. Para o chefe de parcerias, né, da YGG, esse jogo pode ter muito potencial. Pode ser um dos grandes games aí de potencial. E aí a gente traz mais notícia. Tem muita notícia rodando e a gente traz pra vocês. Coloca aí na tela, meu menino. Star Atlas divulga novo trailer e captação atinge 24 milhões de dólares. Tem mais uma notícia. A gente tá aqui pra isso. Põe aí na tela. Comunidade brasileira de Star Atlas já é a maior do mundo. Foi tudo muito rápido e de forma orgânica, desfundador. Só pra você saber, eles já tem até comunidade no Twitter, viu? Arroba é Star Atlas. Tem um monte de gente comentando lá. Eu fui entrar outro dia, Catojo. Pra ver, a galera tá ansiosa. O jogo ainda nem lançou. Não tem previsão pra ser lançado, mas já tem uma turma aí, ó. Porque afinal, games crescem muito e game coins aí tá na moda, né? Tá todo mundo falando. Agora, será? Será? Essa é a pergunta que eu investi? Eu vou falar aí pra você. Mas antes de mais nada, Carol, importante recado. Por onde você investe? Eu invisto pela Bitpreço. Tá aí. Link na descrição. Gente, tem lá Bitcoin, Ethereum, enfim. Você pode investir Bitcoin a partir de 50 reais. Vai devagar, vai montando sua carteira de cripto. Tem que tá. Tem muita cripto valorizando. Agora, devagar, vai conhecendo, né? E vai preparando aí a sua carteira, diversificando. E lembrando que você pode sim, tá aí na descrição gratuitamente, abre a conta aí na Bitpreço. Você pode comprar moedas desse jogo Star Atlas a partir de 50 reais. Então, não é impossível. Agora sim, menino de ouro, será que eu investi nessa cripto? Será que eu acredito? Coloca na tela, eu comprei hoje criptomoedas. Código na tela Polis. Preço que eu paguei R$ 43,57 e investi R$ 15 mil. Agora, Catochinha, vamos mostrar aqui na prática, na Bitpreço? Eu uso a Bitpreço, vou mostrar aqui na prática. Como é que você compra isso? Estamos aqui na tela. Abrimos. De cara, já tem um desenho, Catochinha, que é um negócio diferente. Roxo, olha lá, a Bitpreço entrou no metaverso Star Atlas. Negocinho os tokens, Atlas e Polis direto em reais. Então, vamos lá dar uma olhada? Tem um negócio diferenciado aqui, um tipo de um bichinho bem diferente. Quero comprar essa cripto, Carol. Gostei, vou aqui na Bitpreço, vou dar uma olhada. Você vem aqui, plataforma é fácil. Clica aqui, Star Atlas, Polis. Tá aí o preço unitário, R$ 49,93, tá, gente? E aí você pode pôr em reais. Pô, vou comprar aí, Carol. R$ 200,00, eu posso? Posso. Você vem aqui comprar Polis. E comprou, tá tudo certo. E aí esperar para o longo prazo, né, Catochinha? E você já investe nessa moeda do jogo Star Atlas? Comenta aqui embaixo. Hashtag já invisto. Hashtag não invisto. Queremos saber. Por hoje é só. Já vai ali no link. Vem aqui no card. Bitcoin ainda vale a pena investir. Tem um vídeo completasso para você. Certo, meu amor? Um beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.